Eu tô na preguiça que sempre te dá Quando olho no relógio já passou das seis Eu tô na playlist do teu celular Escondido na história da música três Tô no teu reflexo, no espelho No teu travesseiro, sonho e pesadelo E quando acordar eu tô aí Mesmo sem estar Tô naquela fome louca de manhã Na vontade de comer besteira no café Tô naquela blusa que eu sei que é azul Só pra me irritar, insiste e dizer que não é Tô na solidão, no elevador No teu cobertor, num filme de amor Seja onde for Eu tô aí Mesmo sem estar Saiba que sempre estou aí Saiba que sempre estou aí Mesmo sem estar Que tal apostar? A gente não se fala mais por um mês Você vai ver que o tempo não muda Nada, nada, nada Nada, nada Nada, nada Eu tô aí Mesmo sem estar Saiba que sempre estou aí Saiba que sempre estou aí Mesmo sem sair, que tal apostar a gente? Não se fala mais por um mês, você vai ver Que o tempo não muda nada, 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 nada Eu tô aí, mesmo sem estar Que tal apostar a gente? Não se fala mais por um mês, você vai ver Que o tempo não muda nada, 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 nada Eu tô aí, mesmo sem estar